E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Colorado, Ápia. A Ápia é um dos rótulos tradicionais da cervejaria Colorado, uma das pioneiras no ramo das cervejagens artesanais no Brasil. Não vem aqui no rótulo dizendo que ela é uma cerveja, aqui vem dizendo que é uma bebida alcoólica mista. Bebida alcoólica mista. Isso acontece porque, na nossa legislação, o uso de qualquer elemento de origem animal não pode estar presente na cerveja. Se acontecer isso, ela decide ser cerveja e passa a ser uma bebida alcoólica mista. A Colorado tem, na sua tradição, utilizar muitas características da agricultura brasileira. As nossas frutas, nossas sementes, ela traz essa característica brasileira para a cerveja. No caso da Ápia, ela traz o mel de laranjeira. Eu fiquei muito feliz em saber que essa cerveja agora existe essa possibilidade de inversão em lata. Eu sou entusiasta das latas. A lata, ela preserva muito melhor a cerveja, evita a entrada de luz, evita a perda de carbonatação, evita a entrada de oxigênio. Vamos para o copo? A Ápia é uma Weiss, Weiss & Beer, estilo alemão. Por isso, o copo é apropriado para o estilo. No caso, a Weiss tem sedimentação de trigo. Ela é feita com trigo, por isso esse copo é comprido, para que, conforme a gente faça o movimento do copo, a gente possa recircular os sedimentos que existem dentro da cerveja. São muito característicos do estilo. É uma cerveja bem sedimentada, turva. No caso aqui da Ápia, tem adição de mel, mel de laranjeira. Olha, a princípio, ela tem uma carbonatação interessante, ela é uma excelente formação de espuma, bem característica do estilo. Não sinto cravo nem banana, que são ésteres característicos do estilo. Muito turva. Bem turva mesmo. Apesar de ter uma noção do perlage, ela é bem turva. Eu sinto mel. O mel está perceptível. Mas eu não sinto as características de cravo e banana que são inerentes ao estilo. É uma cerveja refrescante, é uma cerveja encorpada, é uma cerveja muito carbonatada, faz parte do estilo, ela é para ser bem carbonatada. Eu sinto um pouco de falta dessa característica de cravo e banana. Isso não está comprometendo nada na cerveja. Eu acho o mel aqui, ele traz um sor bem característico, bem interessante. Eu particularmente gosto muito de mel. É uma cerveja que, assim, eu acho que ela não é uma referência top do estilo, apesar dela estar dentro do estilo, mas eu acho que ela tem essa personalidade, como todas as cervejas da Colorado têm, de trazer elementos brasileiros para cervejas. Principalmente para estilos já consagrados. Ela não está criando um estilo novo, não está propondo um estilo novo. Ela está propondo uma própria leitura, uma personalidade única para estilos que já existem. Tem, no caso aqui, a Weiss, Weizenbier, que é um estilo tradicionalíssimo alemão. Espuma de muito boa formação, cremosa. Super refrescante. Eu acho que ela cabe muito bem no verão. Esse clima quente que a gente tem no Brasil, esse clima quente aqui do Rio de Janeiro, principalmente, ela é uma cerveja muito refrescante. É uma cerveja densa. Talvez não dê para beber em grandes quantidades, porque ela é uma cerveja... Ela não é tão leve, ela é mais pesada, ela é uma cerveja mais robusta. Isso em textura de boca e em peso mesmo. Tá? Corpo. Ela tem muito corpo. Sabor, ela é super agradável, super suave, muito suave. Um aveludado na textura. Tem essa característica do mel. Bem presente. Sem... Sem enjoado. Não toma conta, assim, eu não estou sentindo, estou tomando uma colher de mel. Não, você sente que você está tomando uma Weiss. É uma cerveja. É uma cerveja do estilo Weiss. Mas o mel está ali, dando aquele toque. Até porque a maior parte dos açúcares do mel são... A maior parte não. Praticamente todos os açúcares do mel são fermentecíveis, né? Então, o que você tem é um residual de sabor do mel. Ela é uma latinha de 410 mililitros. O teor alcoólico dela, a graduação alcoólica, 5,5%. Eu não sei se ela vai me trazer aqui a característica do IBU. Acredito que não. Não, não tem. Ingredientes. Cerveja, água e mel. Curiosamente, cerveja, água e mel. Por ser uma bebida alcoólica mista. Interessante esse tipo de colocação como ingrediente. Cerveja. O que tem na cerveja? Cerveja. Qual cerveja? Cerveja, água e mel. É isso. É uma cerveja que entrega... Não vou dizer todas as características do estilo. Ela entrega qualidade pelo preço. Ela é uma cerveja muito barata, muito acessível. A gente tem poucas Weiss a esse preço no mercado que entregam essa qualidade. E é uma excelente porta de entrada para quem quer começar. Como a Ambev tem uma alta capilaridade hoje, a Colorado pertence ao Grupo Ambev, eu acho que é uma cerveja que vai ser de fácil acesso para quem quer provar uma cerveja fora dessa linha das cervejas de massa. Saúde. Acompanhe. 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 A CIDADE NO BRASIL